do solo, portanto, do entorno, o tráfico gerado e a demanda por transporte público, como eu já coloquei, as condições de ventilação e iluminação natural, ou seja, o conforto ambiental daquela área, e as consequências para a questão do patrimônio natural e o patrimônio cultural e ambiental. Dentro do Estatuto, um dos elementos que mexeu com a dinâmica dessa parte técnica de antevisão da cidade é a transformação do sistema de planejamento municipal num processo permanente, ou seja, existe a obrigatoriedade, a partir do Instituto, do Estatuto da Cidade, perdão, que o plano diretor, todas essas leis complementares, quando aprovadas, estejam sempre num processo de monitoramento e permanente correção, modificação e adequação acompanhando a própria dinâmica do crescimento municipal. Então, esse processo de planejamento, ele, em particular, tem na Câmara Municipal uma interface direta, ou seja, é através de um conjunto de debates, de audiências públicas, de referendos, que podem acontecer em toda a cidade, mas que a Câmara acompanha de uma forma preponderante. Ou seja, o vereador, como representante da população, participa desse processo antes até ainda do próprio encaminhamento de projetos de lei, de novos empreendimentos, de qualquer um desses instrumentos. Antes de chegar na Câmara, todo o processo participativo é acompanhado pelos senhores vereadores. Então, esse é o conjunto de instrumentos que eu só praticamente citei ou introduzi, mas que a gente tenha uma ideia do conjunto, a partir do Estatuto da Cidade, de ferramentas que se disponibilizou ao legislador, ao Poder Executivo do município, para que a gente tenha um controle mais apurado do crescimento da cidade e da garantia da qualidade de vida que todos nós esperamos das cidades brasileiras e da cidade onde a gente vive. Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição de qualquer pergunta. Obrigado. A dinâmica continua a mesma. Se alguém estiver interessado em tirar algumas dúvidas com o professor Marcelo, pode fazer agora. Nós disponibilizamos o microfone e a gente tira as dúvidas. César Belo, blogueiro. Aqui em São Luís, temos um gravíssimo problema. Eu nasci e me criei na Vila Bessa e lá tinha uma casa entre a Vila Bessa e a Vila Gracinha que faz com que o trânsito escoasse para uma avenida. Em cada bairro tem um problema desse. Uma casa atrapalhando a mobilidade urbana. Lá na Vila Bessa, acho que quase todos aqui entram numa rua, entram num conjunto e não conseguem entender por que aquela casa está ali. Como foi feito aquele bateamento? Então, eu lhe pergunto. O que o estatuto oferece de ferramenta para que a gente possa desobstruir essas situações? Eu respondo agora ou vamos fazer um... Para ver se tem mais perguntas, a gente responde em bloco. Pode ser? Eu posso responder logo. Primeiro, a obrigatoriedade de um plano viário. Ou seja, os municípios, a partir do estatuto, obrigatoriamente devem fazer o planejamento do seu sistema de transporte público e privado e, dentro desse estudo, uma projeção de ampliações de vias. Então, hoje, vários problemas que nós temos com relação à mobilidade são resultado dessa falta desse instrumento. Ou seja, nós sabemos que a cidade continua crescendo, o censo de 2010 mostra isso, São Luís não é a exceção, a população continua e é um processo natural de aumento populacional. Nós sabemos que novos bairros e, principalmente, novas unidades habitacionais vão continuar existindo, mas, para isso, nós precisamos ter um planejamento. Então, não só plano diretor e lei de zoneamento dando o critério de ocupação, mas a previsão de onde ocupar com vias faz parte desse outro instrumento. No caso da Vila Bessa, que está dentro ali de São... A Vila Bessa está dentro do Anel Viário, ou seja, ela compõe o que nós chamamos de núcleo histórico de São Luís. São 11 bairros que estão hoje contidos pelo Anel Viário e que fazem parte do que foi o núcleo original da cidade. Eu não sei o caso específico dessa residência que o colega está citando, mas, muitas vezes, a cidade realmente cresce com alguns bairros que se juntam a outros pela dinâmica, sem o planejamento. Então, não existe, e isso não acontece só na Vila Bessa, em diferentes outros bairros. Ok. Mas, para que não fique uma ação do Poder Público Municipal em cima de uma única casa, para que essa casa, por exemplo, pudesse ser desapropriada, garantindo esse escoamento, um plano viário deveria ser, de alguma forma, ou seja, a justificativa deve ser mais ampla, não aquele apenas o tráfego dos moradores da Vila Bessa, ou seja, de que forma essa pequena intervenção ajudaria a cidade de uma forma mais ampla. Mas, como o senhor falou, a Vila Bessa faz conexão com Lira, Belira, Codozinho, Madre de Deus, e chega na Macaúba, da Macaúba vai para ele. Então, é uma coisa seguindo a outra. Então, eu acredito assim, a desapropriação é o nome do interesse público. Aqui eu tenho 54 anos. Aquilo ali eu vi com 4 anos de idade, até hoje, 50 anos. Não tem estatuto, não tem desapropriação, que dê jeito. Então, a gente pergunta, a função do vereador, tem até o Fábio Câmara, que também é nativo dali. Então, a gente pergunta, a função do vereador é no sentido de conscientizar o que já existe para aquilo que vai acontecer. Em particular, uma ação como essa pode ser encaminhada como indicativo da Câmara e do vereador ao Poder Executivo. Então, seria um caminho nessa solução. A minha resposta foi mais no sentido amplo, de a gente ter uma visão desses bairros do entorno, não precisa nem ser da cidade inteira, para que pudesse justificar, de fato, essa ação municipal. Mas o inverso está correto. O vereador também pode, de forma propositiva, indicar esse tipo de problema e uma solução possível ao Poder Executivo. Ok. Boa tarde a todas e a todos. Eu inicio as minhas palavras parabenizando o professor José Marcelo pelo brilhantismo da sua palestra. Também parabenizar o professor Luiz Fernando, igualmente brilhante a palestra, certamente a do doutor Blackout, que a gente já conhece de outras oportunidades. Parabenizar a Assembleia, mais uma vez, pela iniciativa, também os senhores vereadores e todos aqui presentes, por estarem aproveitando, estarmos aproveitando essa oportunidade. Eu, para quem vive e vivenciou os problemas das cidades, como eu vivenciei, os senhores vereadores também, certamente estão vivenciando, fico aqui carregado de perguntas a fazer-lhe nesta oportunidade. A gente fica em rique e eco, com o conteúdo do Estatuto das Cidades, as prerrogativas, os direitos, as obrigações dos municípios, e a gente fica pensando o que eu poderia fazer nessa oportunidade. E vou me limitar, apenas comentar um ponto, é que a gente fica nos municípios impotente para fazer valer essas prerrogativas legais esses programas todos. E deixo aqui a minha, vamos dizer, o foco da minha preocupação. A gente fica, por exemplo, eu fui prefeito do município daqui a 560 quilômetros. A gente padece da falta de assessoria. assessoria, a gente desconfia, a lei, mas nós não temos assessoria. E aí que fica aqui, talvez uma sugestão, é que alguma instituição, sei lá, de governo, acho que até a FAMEN, pudesse assessorar os municípios na implantação, na elaboração desses planos todos, dessas leis, para que o cidadão realmente recebesse esses benefícios. Eu fico, por exemplo, no plano diretor. Acho que as universidades, o caso a UFMA e o EMA, poderiam, na elaboração das suas dissertações, dos seus estudantes, nos cursos de mestrados, poderiam ir lá nos municípios, fazer as suas teses, fazer as suas dissertações. E aí já associaria, vamos dizer, essa ajuda aos municípios. São muitos questionamentos que a gente tem e padece da dificuldade. Se vai contratar uma empresa para fazer um plano diretor, é um custo enorme, eu fiz lá no meu município, tem mais de 20 mil habitantes, mas foi caríssimo. E depois vem o problema, é você manter o plano diretor, porque as forças econômicas locais são muito fortes no processo de desvirtualização desses planos diretores. E aí eu teria muitas perguntas aqui, mas vou, não vou abusar aqui do tempo, que já está bastante avançado. Mas fica o pedido, a sugestão, de que apareça algum órgão no sentido de ir em socorro às administrações municipais nesse tocante. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria só fazer um comentário, porque muitas vezes acho que um reforço ao Poder Executivo nessa questão da manutenção dos critérios que foram estudados pelos diferentes planos, é a instalação que também prevista, e isso passou um pouco, acho que a margem da minha intervenção, a questão do Conselho da Cidade. Ou seja, entender o Conselho, que também traz uma representação significativa com representantes da Câmara, com representantes de todos os setores da cidade, é um aliado do prefeito. Ou seja, é uma forma com que o prefeito muitas vezes pode recorrer para trabalhar. Nós não temos o conhecimento técnico. Os oriadores são vontadosos, os prefeitos também o são, os técnicos da prefeitura, mas não se tem, entendeu? A tecnologia, não se tem as nuances para... Aí eu vejo uma pergunta, por exemplo. É uma pergunta que está aqui no rol das minhas perguntas. Eu, por uma resolução do Conama, qualquer iniciativa no meu município tem que ter uma licença de uso e ocupação do solo. Não é verdade? Não tem isso? Com a resolução do Conama. E aí, para também ser cedida, ser concedida uma licença ambiental para qualquer iniciativa produtiva, etc., há de ter essa tal licença de desocupação do solo. Aí vem ali e pergunta. Eu, por exemplo, criei uma lei e essa lei ajudou eu também a cair do poder. Em que? Se o cidadão vai usar o bem mais importante do povo, que é o solo, e precisa ter serviços para ele usar aquele solo, educação, saúde, estrada, etc., nós adotamos, por uma lei municipal, uma taxa cobrada para se dar a licença a nível de prefeitura. só que aí vem a pergunta. Isso é legal ou é ilegal a adoção dessa taxa? Entendeu? É coisa desse tipo que a gente tem que perguntar. Eu não sou um... E eu não vou ocupar o seu... Eu não vou ocupar o seu tempo com isso. Outra pergunta que vem, que é outro dilema dos municípios. Eu tenho certeza que quem está aqui concorda comigo. Existe uma praga em município que é lixo. E foi falado aqui que esse ano tem que ter solução para lixo. E eu quero é ver município que dá jeito em lixo sem ter dinheiro. E aí vem a pergunta. Pode-se estabelecer, por lei municipal, uma taxa de lixo? São perguntas que a gente tem que fazer. E a gente fica lá no mato, daqui a 600 quilômetros, daqui a 1.000 quilômetros. E não se tem assessoria. Se tem, tem que ser caríssimo. Eu contratei, coloquei como secretário de urbanismo do meu município, um arquiteto. Mas me custou caríssimo para o meu município. Se tivesse uma assessoria, por exemplo, da FAMEN, ou da Secretaria das Cidades, ou sei lá de quem, das universidades, os municípios praticariam mais essas leis, se avançariam mais e até viabilizariam mais recursos lá em cima, lá em Brasília, por exemplo. É esse comentário, professor, que a gente fica apaixonado por essas coisas das cidades, do município, e fica impotente lá no interior. Muito obrigado. A questão da certidão de uso e ocupação do solo, ela, de fato, é obrigatória para a implantação de uma série de empreendimentos e a Prefeitura que não possui o seu plano diretor, que não possui a sua lei de zoneamento, fica impedido de fornecer esse documento que é base para todo o processo de licenciamento. Obrigado. Obrigado.